Está surgindo todos os dias nos nossos telejornais já há algum tempo, qual é o Brasil que você quer para o futuro? Então é a sua oportunidade de mostrar aqui na telinha da Globo a mensagem que a sua comunidade pode e deve mandar para os políticos. Vamos ver então alguns recados? Meu nome é Cristiano Pelonha, sou da cidade maternã de Minas Gerais, falo aqui da quadra da Vila Mangueiras e o Brasil que eu quero é um país de lei mais severa, mais dura, que todos sejam iguais perante ela, mais investimento ao esporte no interior e mais apoio ao futebol feminino.